Oi gente, aqui é a Thayane do meu canal Posso Comer. Hoje eu não vou comer nada, porque tem uma coisa mega, super mega, mega, mega especial. Tô com a minha prima Natália e com a minha prima Poliana. Hoje, eu vou me abaixar um pouquinho, senão é claro. Hoje, aqui na casa da minha avó, a gente vai fazer uma coisa bem nojenta com a barriga dela. Muito bem. Viva eu. Viva. Agora, a gente vai fazer uma apresentação, tipo, mega informal. Não, informal. Tipo, é, uma mega informal. Então tá, a gente vai mostrar a Poliana. Essa aqui tem uma super barriguinha, tipo, como eu posso dizer, no ponto. E essa é a Natália, que é magra, ela não vai fazer nada, nem eu. Tá, daí aqui... Ah, observação. A gente tá no quarto da minha avó. Uhum. Bom, né? Falta, por favor. Viva ela. E a gente já... Desenhou. Espera aí. Isso é constrangedor. Perfeito. Muito. Olha, eu senti... Não, obrigada. Eu senti muita vergonha. Tudo bem. Tudo bem, né, Bel? Agora, gente, eu vou fazer uma coisa bem nojenta. A barriga dela é cantar. Isso é nojenta porque... Assim, ó. Quando a gente é jovem, a gente come muita porcaria. Você concorda? É. Muita porcaria. Muita. O que que tu falou porcaria e contou pra mim? É um negócio? Não, só queria que vocês concordassem. Porque tu é magra e ruim, porque tu come muita porcaria. Observe as pessoas ficam brigando. Tá. E a gente come muita porcaria e isso vai acumulando em uma parte do nosso corpo. No caso, a Natália acumulou na cabeça dela. Da Apoliana, a gente já deu pra perceber, né? E na minha... Na feita. Eu não vou mostrar meus feitos. Mostra. Então tá, gente. Sentem. Põe a música. Já comecei? Tá. Vamos focar bem direito. Aumenta o volume. Tô com fomei, quero leite. Tô com fomei. Tô com fomei. Quero leite. Tô com fomei. Eu vou pra uma pipa cabeça. Pode. Quero um croquetel. Com maionete. Tô com fomei. 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 Mala, gente. É isso por hoje. Não. Por hoje não. Porque a gente vai gravar mais depois, talvez. Não sei. Mas, por agora, é isso. Veio. Beijo. Mãe!